Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e hoje nós estamos aqui em nosso depósito, um lugar diferente. Nós montamos aqui uma bancada especial para poder mostrar para você a diferença dessas torres de tomada em relação uma com a outra, para poder ficar mais fácil e facilitar então a escolha do modelo ideal para a sua necessidade, para o seu ambiente. Começando então com respeito aos modelos, eu tenho aqui a torre automática, você pressiona e ela então sobe sozinha, sem necessidade de você puxar. Ela suporta dois módulos, você pode colocar tomadas apenas, como nós temos aqui, ou se você achar melhor, podemos colocar tomada, USB, enfim, você pode personalizar de acordo com a necessidade. Depois é só empurrar então e fechar a torre. Esse modelo aqui TR-02AW tem a indução no topo, então você aproxima um celular compatível com indução, como esse iPhone, coloca aqui em cima e ele começa então a carregar sem necessidade de cabos ou fios, seja com a torre fechada ou mesmo com a torre aberta, enquanto você usa ali os módulos com algum tipo de elétron ligado aqui em cima. Logo do lado nós temos o modelo TR-02A. É a mesma torre automática, também suportando os dois módulos, porém essa versão aqui não tem indução no topo. Se você olhar, as duas torres são exatamente iguais, a única diferença é que aqui tem uma indução de 15 watts e aqui não tem indução, e as duas funcionam da mesma forma. Recapitulando, nós temos a torre automática com indução no topo, a torre automática, e agora partimos então para a torre manual. A torre manual você pressiona, ela vai subir um ou dois centímetros e você puxa o restante para ter acesso então às tomadas. Ela suporta três módulos, que você pode colocar duas tomadas, ou ponto USB, ou três tomadas como nós temos aqui, enfim, você pode personalizar. Depois, para poder baixar, pressiona aqui o botão e baixa. Esse modelo aqui é o TR-03W, ou seja, é um modelo que possui indução. Você chega com o celular, apoia aqui em cima e ele começa então a carregar sem necessidade de cabos ou fios, seja com a torre fechada ou mesmo com a torre aberta, como você percebe aqui nesse momento. Outra questão importante é que a torre manual com indução, ela possui 5 watts de potência, enquanto que a torre automática com indução, ela possui 15 watts de potência. Logo, ela é três vezes mais rápida para poder então carregar o celular. Se para você é importante um carregamento rápido, talvez é interessante considerar então a torre automática. E lembre-se, sempre carregar o celular, quando for carregar de forma indutiva, carregamento wireless, sem o case, sem a capinha. Logo aqui ao lado, nós temos então a torre manual também. Lembra? Aperta, ela sobe um ou dois centímetros, você puxa o restante e tem acesso então aos módulos. Essa torre aqui é o modelo TR-03, não tem indução no topo em relação a essa aqui que tem e ela também suporta ali a personalização de tomadas, USBs, enfim, você pode escolher de acordo com a sua necessidade. E veja que tem a mesma estética, a mesma aparência, o mesmo funcionamento, a única diferença. Volto a salientar, essa aqui não tem a indução. Por fim, nós temos então essa caixa torre de tomada, que tem um formato retangular. Você aperta, ela vai subir um ou dois centímetros e você puxa o restante para ter acesso então aos módulos. Aqui nós temos duas tomadas, uma de cada lado. Poderia ser uma tomada, um USB, enfim, você pode personalizar de acordo com a necessidade. Esse modelo aqui, em relação aos outros modelos de torre, ele ocupa menos espaço embaixo da bancada, aproximadamente 16 centímetros, enquanto que as torres manuais precisam de 35 centímetros embaixo da bancada livre e as torres automáticas precisam de 25 centímetros livre embaixo da sua bancada. Então se tem alguma gaveta, alguma prateleira, precisa considerar também essa questão ao escolher o seu modelo, modelo ideal então para o seu espaço. E é importante deixar bem claro que esse modelo aqui não tem indução no topo, não tem versão com indução. Depois de utilizar o mesmo, é só fechar e deixar então o espaço clean e organizado. O mesmo acontece para as torres de tomada, fechamos elas e deixamos o espaço clean e organizado. Aqui com a torre automática também, fazemos a mesma coisa. E aí você percebe então que todas elas têm um acabamento super clean aqui em cima, com uma borda super fina e discreta quando você colocar então na sua ilha gourmet, na sua bancada ou mesmo no seu móvel. Se ficar alguma dúvida ou pergunta sobre como é que é a instalação, alguns detalhes mais técnicos do produto, nós temos vídeo específico de cada um deles e também tem nosso contato de WhatsApp, e-mail ou mesmo telefone para que você possa tirar algumas dúvidas pontuais comigo, caso você precise de algum suporte para poder então usar esse produto no seu projeto, enfim, na sua nova casa ou apartamento.